Passei o dia todo pensando em você Ainda não encontrei o antídoto pra te esquecer Qual o que eu faço pra tirar a cabeça Se deixar que mate o meu coração Ou não, ou não, não, não Amor, você tá meu amor Da onde você foi parar Vou te esperar no mesmo lugar Amor, preciso do seu calor Preciso dessa brasa Joga pra cima e vem Ai, 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 ai Tô querendo você só pra mim Oh, menino, eu não vi nada igual nessa vida Até a nossa loucura combina Bola esse sorriso no seu Traz o amor que prometeu Oh, menino, menino, menina Até a nossa loucura combina Traz o seu abraço, eu levo o meu Só de te encontrar e azar de quem perder Diz aí no seu Você Oh, meu povo Você é o dia todo pensando em você, Karen Yeah, yeah Ainda não encontrei Gabrielzinho de Salvador Abraço Pode esquecer E qual que eu faço pra tirar a cabeça Se Deus cheque mate o meu coração Ou não Caramba, futebol Não, 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 não Pode sentar, meu amor Da onde você foi parar Vou te esperar no mesmo lugar Eu vou Preciso do seu calor Preciso dessa praça Joga lá em cima e corta a goleira Ai, 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 ai Tô querendo você Só pra mim Oh, menina, eu vou virar igual nessa vida Olha o seu abraço, eu levo o meu Olha esse sorriso no meu Mais amor que prometeu Oh, menino, menino, menina Oh, menina, eu vou Loja não encontrei Só te encontrei Aza de quem perdeu Você De quem perdeu você De quem perdeu você Oh, menino, menino, menina Até nossa loucura combina Ah, 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 ah Coisa boa Obrigado.